Gente, o que eu vou fazer agora? Esse vídeo tem mais de um minuto, o InstaFeed, e ele tem que sair daqui, esse é o primeiro minuto. Então o que a gente tem? Eu coloquei o InPoint, arrastei para cá, cliquei um ponto, arrastei para um minuto, vou arrastar para um minuto, e vou jogar para cá, Out. Então perfeito, eu tenho um ponto inicial, eu tenho que exportar isso. Como que eu vou fazer para exportar? A melhor maneira, se você tiver com o programa original, depois que você fez tudo, é o que? É você colocar a sua configuração que você quer, e eu vou colocar InstaFeed 1, e depois o InstaFeed 2. Eu vou mandar salvar, substituir sim, e vou mandar para a fila. Por que? Ele vai abrir um programa que se chama Adobe Media Encoder. O que o Adobe Media Encoder faz? Ele vai mandar renderizar esse vídeo para a gente, em lote. Eu vou apertar agora, eu voltei, eu apertei Alt Tab, voltei para o Premiere, cliquei aqui, e venho até o final do meu vídeo, que ele termina aqui, O de Alt, então eu cliquei o I, atalho do InPoint, o O de OutPoint. E agora eu vou fazer o seguinte, Ctrl M, de novo, vou selecionar para a parte InstaFeed 2, e vou mandar salvar, substituir, e de novo, lembrando que a gente tem que marcar em Captions a opção Burn Captions, e eu vou mandar Quick. O que ele faz? Ele vai fazer uma lista, se você fizer 20 vídeos, você pode editar todos os 20 antes, e depois você colocar ele para rodar. Agora é apertar Play e acabou. Eu tenho um convite para você, a Estúdio Online preparou cursos de férias e intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então ou você liga para a gente, ou coloca o seu contato aqui embaixo.